Música Música PAM 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 Eu vou voltar para casa, eu acho que a rua estranha, eu acho que a rua está linda, eu acho que a rua está linda, eu acho que a rua está linda. Prava é, onde está a rama? Uliça, uliça, você, брат, pina. Nós em gostaria trió Relícto. Podem com os aplaudimentos. Dizem, eu gostaria de perguntar, se você está aqui, o trió é a principal posição, ou é assim? A principal posição do início não havia. Nós também nos juntamos, nos estudiosos era muito bom, tudo o tempo na truas, tudo o tempo nos trabalha, e então decidimos continuar. E aí, nós decidimos continuar. E depois, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Nós já nos oferecemos quartet, e chicas, e chicas, e chicas, e chicas, e chicas, e chicas, e chicas. E o que você ainda não tem na truas, por causa do que você tem? Bom, em princípio, é tudo. Por exemplo, o número, quando duas músicas precisam de espetá-se, aqui, você vai ver, e aí você vai ouvir um paru estrói. Mas aqui não há problema, nós não temos que irmos para a capela. Só que, não sei, nós olhamos para a capela, por que você saiu com a capela? Você precisa explicar, porque a guitarra é uma capela. Não precisa explicar, porque você saiu com a capela, a capela, saiu com a capela. A qual você vai fazer os seus concertos? Quem os seus ouvintes, quem os seus ouvintes? Eu vou dizer, que os seus concertos vão para a capela de 14 anos. E até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Então, até o fim, até o fim, até o fim. E quais as músicas são? Várias músicas, 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 clássicas. Eu desejo você um bom trabalho. E o último questione. Qual a música que vocês ouviram hoje? Sirenei o Tumã. Bom, maravilhoso. O que é uma música? O que é uma música? Na escena de clube Sirenei o Tumã. Trio Relícto. Aplausos. Aplausos. O que é uma música que você faz? Sim, é uma música que estão fazendo. Mas a música que es uma música que você faz. Assim, é uma música que você faz. Bem, o que é uma música que é um amigo de clube? A que pode ser um amigo que você faz na escena? É uma música que você faz. Os amigos que você faz. Ou se você faz. Ou se você faz muito, mas também é bom. Então, é bem, é mais fácil de combater a vida. E quando eles são amigos? Por que eles são amigos? Não, não. E não. Como agora, se lembrou. É uma música que eu conheço. Especial, uma música que eu conheço. como ele, ele quer ver na concertação a l tour com o cantinho e então essas cantas... O que? Eu depois vou fazer três dias. Agora eu sei. Você pode ficar cantando assim? E vocês também. E de noite osываем-os morrem léssame que O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se preocupada com a сказa. O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça, O dia e a noite se torna a cabeça,